Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, pra trazer uma notícia que acabou de explodir nos bastidores. Tem reforço chegando na cidade do Galo. Antes, deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. No vídeo de hoje tem o oferecimento Tabraxbet, a casa de apostas que mais vem crescendo no Brasil, porque tem o maior número de benefícios, tem cassino com mais de 300 jogos, tem também cotações altíssimas no futebol. Sem contar com jogos ao vivo, direto da plataforma, o seu primeiro palpite vai ser por minha conta. Clica no link que eu deixei aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, pra você fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito, consultar as condições e depois correr para o abraço. Agora, vamos falar do Galo. Todo mundo sabe que existe uma carência na lateral direita. O Mariano, sempre enfrentando problemas médicos, né? Sempre visitando o departamento médico. É um cara que, infelizmente, tem uma técnica muito boa, é um cara experiente, ajudou muito o Atlético em 2021, no ano da conquista do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil. Porém, é um cara muito irregular na questão física. Sempre está desfalcando o Atlético. Até por isso, o Galo está no mercado em busca de um lateral direito. Guga acabou sendo vendido para o Fluminense. Era desejo do jogador mudar de áreas. O contrato dele já estava se encerrando. Então, o Galo foi meio que acelerando a questão da sua vinda. Tentamos o Rodinei. Chegamos a fechar um acordo verbal com o jogador. Porém, os seus agentes receberam ofertas de outros países e acabou inflacionando o negócio. O Galo desistiu da contratação. Depois, foi a vez do lateral direito Gilberto, do time do Benfica, avançar nas conversas com o Atlético. Porém, do nada, o Benfica deu para trás. Falou que só iria seguir com as negociações na metade da temporada. O Galo não iria esperar. O Galo começou a ir atrás de outras opções. O Preciado, jogador da seleção equatoriana, foi tentado. Não deu. Outros jogadores também foram especulados. Como o Gumali, o tentativa do Galo, o Celta não liberou. E Rinsos, Saravia, é a saída que o Atlético está encontrando para reforçar esse setor importante. E a informação que chega é que realmente já fechou, já chegaram em um acordo. Está na tela para você, informação do César Luiz Merlo. Rinsos, Saravia, chegou a um acordo verbal com o time do Atlético. É só passar pelos exames e assinar contrato até dezembro de 2024. Lembrando, galera, que o Saravia estava livre no mercado. É um jogador que foi campeão com o Eduardo Cudê no time do Haas em 2019. Foi vendido para o Porto. Lá no Porto não jogou tanto assim, não conseguiu assumir a titularidade. Depois foi emprestado para o time do Internacional. Jogou muita bola com o Eduardo Cudê. Depois acabou voltando para o Porto. Teve uma grave lesão. Essa lesão atrapalhou ele demais no Botafogo. Não fez uma boa temporada. Estava livre até então, cuidando com o personal trainer da sua parte física. É uma aposta do Galo. Não vou falar que é uma grande contratação. É uma aposta e uma aposta de risco. O jogador não tem uma boa temporada desde a época que ele saiu do Internacional. Mas, por um outro lado, foi exatamente com o Eduardo Cudê que ele jogou muita bola. Então, ele vai chegar no Galo. É claro que vai ter uma pequena pressão. Mas é um jogador que vai sentir confiança no treinador. É um treinador que já foi campeão com ele no Haas. Então, quando o cara chega indicado pelo treinador com a confiança da diretoria, talvez ele consiga recuperar o seu futebol. Mas eu não posso falar nesse momento que é um acerto da diretoria, que é uma baita contratação. Nada disso. É uma boa aposta. Não é um contrato mais curto. Eu não faria esse contrato até dezembro de 2024. Faria até dezembro de 2023. Com possibilidade de prorrogação, porque é um exemplo. Ele chega, retoma ali a sua qualidade. Volta a jogar muita bola. O Galo renova o contrato do jogador. E agora, pelo que tudo indica, segundo o César Luiz Merlo, o contrato já vai até dezembro da outra temporada. Então, é torcer para o Saravia chegar, fazer tudo o que ele fez no Internacional, fazer tudo o que ele fez no time do Racing. O Kudê conhece o jogador. É um atleta que usa muito bem as laterais do campo. É um cara que é muito ofensivo. Tem que melhorar na questão defensiva, que foi um dos grandes problemas dele no time do Botafogo. Mas, galera, vestiu a camisa do Galo. O nosso dever é apoiar, é torcer para dar certo. Então, eu vou fazer isso. Assim que o Saravia chegar, passando pelos exames médicos, dando tudo certo, eu vou apoiar bastante para que o Galo tenha uma ótima temporada. E quem sabe o Saravia, que jogou muita bola e outros clubes, possa voltar a ser aquele Saravia que a gente viu no Inter e também no time do Racing. Gostaria de saber a sua opinião. Você que está aí do outro lado, o que você achou da contratação do Saravia? Comenta para mim. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui. Mas posso voltar a qualquer momento, com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.